E o Anderson quando chutou, chutou mais do campo de ataque, a bola acabou passando pelo Johnny, o Rodrigo tirou quase em cima da linha. Olha o Rodrigo, capita para o gol! Gol! Rodrigo abrindo o placar para o Magnus, faltando 15 e 32 para acabar o primeiro tempo. Esqueceram ele ali na entrada da área, aí não teve como. Aí meu amigo, aí não tem perdão. 1 para o Magnus, 0 para o Minas. De novo para você, o Ricardinho só rolou. Aí o capita, o Maia deu aquela cochilada. Ou foi o Ribeirão? Ah, foi o Ribeirão, né? E aí o Rodrigo mandou para ele. O Barão vai cobrar no Lino, sozinho! Pegou o rebote duas vezes ali o Lino, hein? É aquela história, né? Você falou para não cochilar e cochilaram de novo. Mais um desajuste ali, ó, ué, ó. Na frente do Luiz, né? O Luiz tem que estar colado. Um participativo sempre. Ó o Leandro Lino. Vai para a jogada individual. O Anderson fica só de olho, bola tocada no meio. Lucas Gomes na tabela de Lino. Ernesto. Danilo Barão. Bola para o Lino. Limpa bonito e bate para o gol na trave! Na trave! Será que existe caravana de ferro? Na verdade, agora eu entendi. Olha o Ernesto para o gol! Gol! O Ernesto! O Danilo quando acelera aqui na ala, né? O Ernesto já domina para frente. Bate no meio, dominou o Igor no meio de dois. Passou o Igor de calcanhar! O das penas foi espetacular, viu? Acho que o das penas. Espato e Marreco. Olha o Magnus chegando. Tem aqui do outro lado, se quiser. A opção é ele e o gol! Ricardinho! Gol! É o terceiro do Magnus. Ah, ele estava sozinho, meu. Era só rolar para ele. E ele estava embaixo do gol para fazer. Começou com o Barão, aí teve a pisada ali no meio do caminho. E aí a bola foi virada para o Ricardinho. Chegando sozinho aqui, ó. Balançando a rede. Aliás, nem balançou a rede. Mas o que vale é que foi gol. Acertar os passes no contra-ataque para uma finalização melhor. Olha a sobra! Chute do Gué Gué passou. E tem goleiro Linha aqui, ó. Com Maia na ala esquerda. Só que aí o passe saiu errado. E aí tem falta. A arbitragem mandou seguir. Porque tem chute de longe! Tem chute de longe! Para poder ampliar a vantagem para a equipe do Magnus. 4 a 0 com um golaço que veio aqui do Danilo Barão. É, a bola ficou fácil, né? Vamos que vamos! Basta no meio, João Lucas. Tentou o chute em cima da marcação. E agora é o Capita que vai bater para o gol! Ah, Capita! Está aí fazendo o quinto gol do Magnus! Faltava o gol do Capita hoje, hein? Pelo menos de longe, que ele já tinha feito um, né? É, tinha o segundo, né, do Rodrigo. Segundo gol dele. Mais uma vez o jogador do Minas aparece ali entre linhas, né? E aí é o ferro do Danilo, né? Acaba travando. E a bola acaba sobrando para o Rodrigo, né?